Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Souza, eu sou nutricionista e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito relevante quando a gente está tratando da nutrição esportiva que seria a refeição pré-treino muito se fala tanto sobre o que comer antes do treino que seria uma estratégia interessante para poder contribuir para uma melhora do desempenho que poderia ser interessante no processo de emagrecimento no ganho de massa muscular e também sobre a parte de suplementação qual seria o melhor suplemento pré-treino para que eu realmente tivesse uma melhora ali no quanto eu estou me exercitando na qualidade na intensidade do meu exercício físico sobre a parte de suplementação eu já trouxe um vídeo aqui no canal então vou deixar o link dele na descrição para vocês mas hoje o nosso assunto será direcionado para as refeições pré-treino então o que você poderia incluir ali antes do treino realmente para te dar um efeito para ter um efeito positivo no seu desempenho esportivo e o que a gente precisa considerar para fazer boas escolhas nesse momento o tempo antes do treino é importante? a quantidade que vai ser consumida tem também alguma relevância ali eu posso consumir pouco eu posso treinar em jejum existe um benefício dessa prática um benefício adicional ou não muda muita coisa ajuda? prejudica? então a gente vai falar de detalhes a respeito desse assunto também sobre a distribuição de nutrientes na refeição e o papel que isso tem para poder contribuir para o seu bem-estar e para uma melhora no desempenho um ponto bem importante que a gente vai tratar também será que é realmente o que você come na sua última refeição? antes de começar a se exercitar que é o principal para te dar energia quando você está treinando dá tempo desse alimento ser digerido absorvido e já ser uma fonte energética para você usar durante o exercício? então esses e outros temas a gente vai abordar neste vídeo e eu vou te dizer tudo o que você precisa saber para fazer excelentes escolhas no seu pré-treino ter um desempenho maravilhoso aí no seu exercício físico independente do objetivo que você tenha seja desempenho, emagrecimento, ganho de massa muscular melhorar a sua saúde e vai dar tudo certo então fiquem aí comigo que eu vou começar a falar sobre isso agora primeiro vamos começar abordando sobre a real importância da refeição pré-treino e eu ajudeando para vocês que não é o que você está comendo meia hora, uma hora antes do treino e até mesmo duas horas antes do treino que vai te dar energia ali durante a próxima hora de exercício físico então se você achou isso a vida inteira eu estou aqui para te dizer que não não é o que você acabou de comer que já está sendo utilizado como uma fonte de energia durante o seu exercício então a gente tem que pensar que o alimento depois que ele é consumido leva algum tempo para que ele seja digerido absorvido e que esse nutriente que foi absorvido seja mandado lá para o seu músculo para ser armazenado como uma fonte de energia outros tecidos corporais também então não é o que você acabou de comer que já vai ser direcionado já vai construir a sua fonte de energia sua reserva energética para ser usada durante um tempo então levam algumas boas horas para que isso aconteça cerca de 6 a 8 horas para que o nutriente ele realmente depois de ser consumido ele esteja prontamente disponível para ser utilizado como fonte de energia ou seja o pré-treino ainda que seja muito importante pensando ali num exercício que vai ser realizado depois daquela refeição independente do período que isso independente do intervalo que tenha entre o fim dessa refeição e o início do exercício físico essa não é a principal refeição responsável pelo seu desempenho pela sua fonte de energia ali realmente naquele treino então a sua fonte de energia foi consumido 6 a 8 horas anteriormente ao início do seu exercício isso reforça a importância de você não só se preocupar com a qualidade do seu pré-treino muitas pessoas também se preocupam até mesmo com o pós-treino e é importante que haja essa preocupação mas essa preocupação deve ser estendida para a dieta como um todo então você só vai ter um desempenho esportivo excelente você só vai alcançar os resultados que você busca como emagrecimento ganho de massa muscular se você tiver uma dieta adequada e aí é preciso adequar a dieta como um todo e não apenas refeições pré e pós-treino se você adequar apenas essas refeições possivelmente você não vai alcançar o resultado que você busca se o restante do cenário ficar totalmente desorganizado com quantidades inadequadas uma dieta como um todo inadequada para o objetivo que você tem por que então eu estou fazendo esse vídeo falando sobre o pré-treino já que ele não é tão importante assim na verdade ele tem uma importância grandiosa e vai afetar diretamente no seu desempenho no treino apesar de não ser o que você está utilizando como fonte de energia como assim nutre me explica um pouco melhor se o pré-treino não está me dando energia como assim ele é importante importante para quê? para o seu bem estar durante aquela sessão de exercício para que você se sinta bem para que você não sinta fome para evitar que você tenha uma queda de pressão para evitar que você tenha uma queda na sua glicemia é importante que você esteja bem nutrido que você esteja bem alimentado tá? então está aí a principal importância da refeição pré-treino e por isso que a gente precisa se preocupar com o tempo antes de começar a se exercitar com a composição dessa refeição a depender do treino com o tempo em deixar isso bem adequado então assim se é um treino mais longo eu preciso de uma refeição pré-treino mais completa ou então me preocupar com a refeição anterior ao pré-treino para que isso fique realmente adequado e sustente ali todo esse bem estar durante o período que você vai estar se exercitando que pode ser um período mais longo ou mais curto então está aí a principal importância da refeição pré-treino ô Nutri beleza então já sei que o pré-treino não é o principal ali que vai me dar energia mas é importante para que eu me sinta bem durante o período que eu estiver me exercitando e o treino em jejum se eu faço meu treino em jejum tem problema posso treinar em jejum e realmente me sentir bem é possível sim que você treine em jejum e que você não se sinta mal porém a gente precisa colocar alguns pontos aqui no lugar para que realmente você consiga ter um sucesso treinando dessa forma qual que é o primeiro ponto? vai depender do seu tempo de treino então para pessoas que tem uma sessão de treino seja na musculação seja no crossfit ou outra modalidade de mais de uma hora então uma hora e meia de treino duas horas não são todas as pessoas que tem treino tão intenso mas há esses casos pode não ser tão interessante treinar em jejum então no meio dessa sessão de exercício pode ser que essa pessoa sinta fome então só a última refeição do dia anterior talvez não seja o suficiente para sustentar ali realmente um bem estar durante todo esse período de treino então realmente não é uma estratégia tão interessante para treinos de mais de uma hora então treino em jejum nesse caso não seria ir em jejum não seria uma boa alternativa além disso tem algumas pessoas que acaba que o viés psicológico peca muito então elas já se sentiram mal em algum momento que não estavam com a dieta adequada foram lá treinaram em jejum então assim o psicológico afeta eu vou falar assim por experiência própria eu já tive poucas experiências treinando em jejum e mesmo adequando ali a minha dieta para isso não é a forma como eu me sinto mais confortável então o que me dá assim aquele gás é eu saber que eu fiz uma boa refeição antes de ir lá e me exercitar sabe então assim para minha cabeça não é algo que me faz bem então eu prefiro não me exercitar dessa forma sabe eu prefiro ter ali as refeições esperar aguardar um tempo até começar do que ir em jejum tá então esse ponto também é importante ser considerado o treino em jejum ele também não seria uma estratégia interessante para pessoas que apresentam quadros de hipoglicemia então quando a gente está falando da hipoglicemia é quando a concentração ali de glicose no sangue em termos didáticos de açúcar no sangue acaba ficando muito baixa o que gera um certo mal-estar então pensem comigo se essa pessoa vai treinar em jejum ela acordou ali pela manhã não fez nenhuma refeição a glicemia dela já fica no nível mais baixo quando ela começa a se exercitar o próprio exercício físico ele promove uma redução da sua glicemia então pensa é uma pessoa que já vem apresentando alguns quadros de hipoglicemia e ainda vai treinar em jejum então no momento que a glicemia está mais baixa e o treino promove uma queda maior ali da glicemia isso vai dar certo? não vai dar né então possivelmente essa pessoa vai se sentir muito mal ali durante o exercício o que não seria nada interessante para o bem-estar para a saúde também até mesmo para o desempenho do treino dela que não vai na verdade acontecer o último ponto aqui que é super importante considerar quando se for pensar no treino em jejum é adequar a dieta para isso então não vá treinar em jejum se as suas refeições elas não estiverem totalmente adequadas para que você consiga ter realmente esse treino em jejum de uma forma saudável o que é importante adequar na dieta para que isso aconteça o plano alimentar como um todo então fornecer ali um pós-treino bem nutritivo para poder realmente te auxiliar na recuperação depois daquele treino a dieta ao longo do dia adequada para o objetivo que você tem seja ele só a promoção da saúde ou também associado a algum objetivo estético como emagrecimento ganho de massa muscular dentre outros objetivos um processo de recomposição corporal e principalmente a sua última refeição do dia ela deve ser bem nutritiva muito bem calculada porque essa refeição sim como vai ser o seu desempenho no treino é a refeição que vai estar ali atuando como pré-treino e contribuindo realmente com essa sua energia no treino porque aí pensa você vai fazer essa última refeição do dia e vai ter ali aquelas 7 8 horas de sono para dar tempo daquilo ser digerido absorvido se transformar na sua reserva de energia e você utilizar no dia seguinte enquanto você está se exercitando o próximo assunto que a gente tem aqui para tratar é relacionado aos nutrientes que a gente vai incluir nesse pré-treino aos nutrientes e ao tempo que você tem antes de começar a se exercitar então na nossa alimentação poderia dizer que a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes os micro eles não são importantes para a gente aqui no momento são as vitaminas e minerais vamos focar aqui principalmente nos macronutrientes carboidratos proteínas e gorduras o carboidrato é um nutriente que ele tem uma digestão mais rápida e fácil então ele é facilmente digerido e absorvido no nosso corpo as proteínas e as gorduras são nutrientes que eles tem uma digestão mais lenta eles são mais custosos para serem realmente digeridos e absorvidos e eu estava me esquecendo de um deles que seriam as fibras as fibras também eu poderia dizer que elas tem uma digestão mais lenta na verdade as fibras elas não são nem digeridas são nutrientes que passam de certa forma intactas pelo nosso trato gastrodigestivo elas sofrem ali algumas alterações mas elas não são absorvidas pelo nosso corpo e por isso essa lentidão no processamento desse nutriente como que a gente pensa na combinação desses nutrientes no pré-treme então como eu falei com vocês proteínas gorduras e fibras tem uma digestão mais lenta então não é uma estratégia interessante logo antes do seu treino então pouco tempo antes e quando eu me refiro a pouco tempo menos de uma hora antes você incluiu uma grande quantidade de nutrientes que tem uma lenta digestão e absorção por que não é uma estratégia interessante porque no momento que você vai começar a se exercitar você precisa que a sua circulação sanguínea que o seu sangue ele seja mais nomeado para os seus músculos e não para o seu trato gastrointestinal para poder digerir esses alimentos que foram consumidos para poder trabalhar nessa digestão isso pode estar acontecendo? pode mas não de uma forma tão intensa como vai acontecer numa refeição volumosa com boas fontes de proteína com boas fontes de gordura com bastante fibra além dos carboidratos que tem uma digestão mais rápida então o que você precisa saber desse assunto Bárbara me explica melhor Nutri porque esse negócio de proteína de gordura desse monte de coisa eu não estou entendendo nada o que você precisa na sua refeição para treino tendo você menos de uma hora antes de começar a se exercitar é uma refeição que seja mais concentrada em carboidratos e que tenha uma pequena quantidade se você quiser de proteínas de gorduras de fibras por que mais concentrada em carboidratos? porque a gente precisa que essa digestão ela seja mais rápida por que? vai ser digerido dentro desse curto intervalo que você tem antes de começar a se exercitar e no momento que você começa o exercício essa digestão já está no estágio mais avançado e a sua circulação sanguínea pode ficar muito mais livre para ir para os seus músculos e garantir que você tenha um excelente desempenho ou nutre mas eu não vou poder comer menos de uma hora antes de começar a me exercitar eu vou comer duas horas antes neste caso como você tem mais tempo para que essa digestão seja feita aí sim você pode ter uma refeição mais completa com uma maior quantidade de proteínas com uma maior quantidade de gorduras mais rica em fibras e tendo ali também uma porção de carboidratos a depender de como está adequada a sua dieta as quantidades por que eu não posso falar tantos detalhes aqui para vocês sobre quantidade de cada um desses alimentos que são fontes desses nutrientes que eu estou falando porque isso varia caso a caso isso varia conforme a dieta então para uma pessoa que busca emagrecimento que tem determinado peso que tem um tal meta de perda de peso vai ser uma quantidade para outra pessoa num caso totalmente diferente com uma disponibilidade de alimentos diferentes vai ser outra quantidade tá mas essa base é muito importante que todo mundo tenha em mente para poder pensar nas melhores escolhas tenho mais tempo antes do treino posso ter refeições mais completas mais volumosas também incluindo nutrientes que tem uma digestão mais lenta quanto mais próximo do horário do meu treino mais eu tenho que pensar em concentrar essa refeição mais em carboidratos que é um nutriente que tem uma digestão mais rápida e evitar um pouco e ter uma menor quantidade de fontes de proteínas gorduras e fibras entendido isso agora vamos aos exemplos vou criar aqui algumas situações para que eu mostre para vocês quais seriam melhores escolhas conforme essas informações que eu trouxe vamos na primeira situação então eu sou uma pessoa que eu vou treinar ali no meio da tarde então vou treinar por volta de 3 horas da tarde e o meu almoço vai acontecer entre meio dia e meia e uma hora da tarde ou seja a minha refeição pré-treino vai ser o meu almoço e eu só vou treinar 2 horas depois ou então vamos lá vamos pensar no que eu disse no meu almoço vai ter ali arroz, feijão, carne, salada uma boa quantidade ali de vegetais no meu prato as saladas elas são boas fontes de fibras então lembre-se fibras nutrientes de digestão mais lenta a carne é uma boa fonte de proteína proteína nutrientes de digestão mais lenta o feijão uma fonte de fibras que também é um nutriente de digestão mais lenta e temos também o almoço que é uma fonte de carboidratos o almoço branco vamos considerar assim ele tem fibras também tudo mais mas principalmente carboidratos que é um nutriente de digestão mais lenta ou seja uma refeição completa mais volumosa com bação de fibra com proteína em boa quantidade a digestão dessa refeição é lenta então eu preciso de algumas horas para que isso aconteça e eu me sinto realmente bem e leve para começar a me exercitar esse intervalo de 2 horas antes de começar o meu treino vou terminar de comer ali com volta de 1 da tarde mas se o meu treino só começa 3 horas fica confortável fica adequado para que eu consiga fazer essa refeição completa e conseguir ter um bom desempenho no meu treino tudo bem? caso esse exercício físico fosse começar 1 e meia da tarde 2 horas essa não seria uma boa alternativa aí a gente poderia pensar em qual seria uma melhor estratégia de repente poderia ser ou ter um almoço mais leve menos almoço com menos vegetais uma quantidade menor de proteínas e mais concentrado ali nesses carboidratos ou então de repente fazer uma troca colocar ali uma refeição mais leve mais ou menos nesse horário do almoço e como pós treino ter um horário um pouco mais tarde aí sim ter essa refeição completa porque no pré treino é muito mais tranquilo vamos a outro exemplo eu vou acordar às 6 da manhã e eu tenho que estar na academia por volta de 6 horas 6 e 40 então o que eu preciso é de um pré treino super rápido eu tenho meia hora antes de começar a me exercitar então assim eu tenho que comer algo muito rápido prático ali qual seria uma alternativa interessante ali que seja mais concentrada em carboidrato leve e prático para eu consumir tendo menos de uma hora antes de começar a me exercitar um alimento que seja fonte de carboidrato nada de excesso de fibra nada de excesso de proteína nem gordura então por que não uma fruta as frutas são fontes de fibras mas elas não tem uma densidade de fibra muito alta tem principalmente água carboidratos ali então por exemplo uma banana seria uma excelente alternativa poderia ser também um copo de suco poderia ser também uma outra alternativa interessante que não fica só ali em um alimento só mas fica com uma combinação torradinhas torradas seja torrada de pão seja uma torrada industrializada ou biscoito de arroz aí a gente tem uma opção sem glúten caso não seja biscoito de arroz poderia ser também uma tapioca mas uma tapioca até o momento sem recheio e a gente pode rechear com um recheio que tem apenas esse carboidrato que poderia ser por exemplo uma geleia poderia ser também para rechear essa tapioca talvez uma banana com um fiozinho de mel lembrando sempre que a quantidade vai ser adequada de acordo com cada caso então em alguns casos pode ser um pouco menor em outros casos existe a possibilidade de ser uma quantidade um pouco maior quanto menor o tempo que você tem antes de começar a se exercitar menor deve ser o volume dessa refeição e também maior deve ser a chance de você ter que dar preferência para uma opção líquida como é o caso do suco então texturas sólidas elas também levam mais tempo elas serão digeridas com um pouco mais de dificuldade em comparação com um alimento que é líquido então é muito importante a gente ter consciência disso também para fazer uma boa escolha então dê um exemplo de quando você tem mais tempo até começar a se exercitar dê um exemplo de quando você tem menos tempo antes de começar esse exercício e agora eu quero dar um exemplo para você para quando você tem um nível intermediário então você tem ali uma hora antes de começar esse treino aí a gente tem também mais espaço para colocar um pouquinho mais de fibra um pouquinho mais de proteína nessa refeição tá então se você vai finalizar ali a sua refeição e ainda vai ter uma hora até começar o seu treino dá para que essa digestão aconteça mas não dá para ser a digestão de uma refeição muito volumosa então a gente precisa pensar que é possível incluir um pouquinho a mais de fibra um pouquinho a mais de proteína mas não dá para ser muito o carboidrato ele ainda vai continuar sendo a atração principal principal dessa refeição então aí a gente já tem espaço para um sanduíche de repente um pão com ovo que é bem prático um pão com queijo um sanduíche natural então um pão com frango ou atum que você pode colocar ali um pouco também ou de requeijão light ou de creme de ricota para poder formar ali aquele recheio mais cremoso é possível que coloque uma porção pequena de salada então um pouquinho de alface um tomate porque aí a gente tem o carboidrato no pão a proteína no recheio e um pouquinho de fibra na salada mas que também vai estar presente em uma porção menos generosa então aí a gente tem algumas variações quais alimentos que é importante evitar no pré-treino especialmente nesse horário aí quando você tem uma hora antes do treino cerca de uma hora ou menos do que isso lácteos que são leite derivados em excesso por quê? justamente porque os lácteos são fontes de proteína e a lactose também ela tem uma digestão mais dificultada e além disso alimentos muito gordurosos então você já sentiu que você comeu alguma coisa muito gordurosa que você ficou assim com aquela sensação de empaixamento estufamento durante muito tempo pensa você fazer isso antes de treinar não vai dar certo tá? e tem uma galera que às vezes acha que é uma boa ideia por exemplo colocar ali muita pasta de amendoim antes de treinar isso é um erro porque é um alimento muito gorduroso vai ter uma digestão lenta e principalmente se você tem apenas uma hora ou menos para ir treinar isso pode prejudicar o seu desempenho vai colocar a pasta de amendoim que seja tendo no mínimo uma hora ali e numa quantidade bem moderada para baixa para que isso não te prejudique ali no momento de realizar o seu treino então muito cuidado com láteos com leite derivados com alimentos muito gordurosos como é o caso da pasta de amendoim e de castanhas em geral quando eu estava começando a falar sobre os pontos assim principais que teriam uma influência sobre a escolha dos alimentos as quantidades ali no pré-treino eu citei também a modalidade de exercício que ia ser feita e a intensidade desse treino então isso vai ser determinante não só considerando a quantidade que você vai ter que consumir ali nessa refeição mas sempre respeitando principalmente o quesito horário então o período que você tem antes de começar a se exercitar porque por mais que o seu treino seja muito intenso não dá para você consumir um grande volume de comida pouco, meia hora antes de começar o seu treino mas isso vai ser muito determinante na composição da sua dieta como um todo e afetar em algum nível nas quantidades que vão ser colocadas nessa refeição que antecede no início do seu exercício físico então esse ponto vai afetar sim mas o principal não vai ser na quantidade ali do pré-treino e sim na sua dieta como um todo e muitas vezes as pessoas pensam que vai ser a principal refeição afetada e não é possível que você veja de pessoas tem ali um treino numa mesma intensidade às vezes elas tem o mesmo objetivo e o pré-treino delas seja muito semelhante mas porque isso não é o principal determinante então semelhante inclusive em quantidades mas quando você vai observar a dieta como um todo aí sim você vê uma diferença porque cada uma vai ter um objetivo específico com relação aos objetivos estéticos então quando a gente está pensando em emagrecimento ganho de massa muscular será que existe assim um melhor pré-treino para cada um desses objetivos e o que eu trago para vocês aqui mais uma vez é que não então não tem melhor alimento para ganhar massa muscular melhor alimento para perder gordura corporal não o que vai determinar se você vai ter um sucesso no processo de emagrecimento no ganho de massa muscular é a adequação da sua dieta como um todo então você pode sim comer uma fatia de pão com doce de leite que é uma refeição principalmente concentrada em carboidratos tem uma digestão mais rápida e ainda assim emagrecer tem que tomar bastante cuidado com esse pão com doce de leite porque muitas vezes a pessoa tem o objetivo de emagrecimento parece daria bem com um pré-treino como esse mas ela acaba consumindo esse doce de leite por fora e em excesso então aí poderia não ser interessante mas considerando só o pré-treino vamos imaginar um cenário que esse doce de leite ele seria consumido com moderação é possível que uma pessoa querendo emagrecer e uma pessoa que quer ganhar massa muscular tenham esse mesmo pré-treino e elas tenham sucesso cada uma com o seu objetivo porque o que vai realmente afetar nesses pontos é o restante da dieta então no emagrecimento que seja uma dieta saudável adequada com uma quantidade de calorias adequada aí para que essa pessoa emagreça no ganho de massa muscular então uma dieta com déficit de calórias considerando aí o emagrecimento no ganho de massa muscular uma dieta com superávit de calórios essa pessoa precisa consumir mais calorias do que ela gasta para conseguir ter sucesso nesse com esse objetivo que ela tem e aí eu falei sobre a parte de alimentos pré-treino alimentos o tempo comentei agora sobre a intensidade sobre os objetivos diferentes mas tem um outro ponto que eu não comentei aqui mas que é essencial para que o seu desempenho seja impecável e aí a importância disso está no pré-treino mas também durante e pós-treino você já tem alguma ideia do que seja esse pronto que eu quero abordar aqui agora se não eu já revelo eu revelo já que seria a questão da hidratação então uma pessoa que está desidratada não vai conseguir ter um bom desempenho no treino é muito importante que você mantenha uma hidratação adequada ao longo de todo dia sempre se mantenha bem tratado para que você consiga treinar bem então assim incluir ali um copo de água seja 250ml 400ml de água antes de treinar que você vá tomando aquilo ali gradativamente na hora ele antecede ali o seu treino pode te ajudar muito a ter um desempenho ainda melhor nutre eu posso tomar água durante o treino sim desde que não seja em uma quantidade excessiva que pode te deixar ali com uma sensação de empasinamento vai depender principalmente de como for a dinâmica do seu treino se for um treino mais agitado se tiver ali tipo um funcional crossfit esse excesso de água pode gerar descompulho mas uma quantidade que você se sinta bem não é um problema inclusive é desejável que você se hidrate enquanto está treinando e no pós-treino também é muito comum e é esperado que você acabe suando perdendo água que muita água seja utilizada para poder controlar sua temperatura corporal enquanto você se exercita então é necessário que essa hidratação ela também seja reposta depois ali do seu treino então mantenha uma gestão adequada de água isso beneficia sua saúde como um todo saúde da pele saúde renal saúde intestinal também e o seu desempenho no treino dentre inúmeros outros benefícios que uma hidratação adequada garante e aí eu até acrescento aqui mais outros dois benefícios considerando a parte estética que é um benefício no emagrecimento então uma pessoa que está bem hidratada ela pode conseguir ter muito mais sucesso no processo de perda de gordura corporal assim como no ganho de massa muscular com motivos diretos e indiretos que aí a gente pode deixar para comentar sobre esse assunto no próximo vídeo que senão fica coisa até demais e pensando na parte da hidratação algo que é válido também para poder contribuir especialmente em treinos de mais de uma hora em treinos com perfil muito aeróbico onde você passa o tempo todo ali com o seu batimento cardíaco lá nas alturas que está suando muito durante esse treino pode ser incluir um isotônico então uma bebida que tem ali também alguns sais minerais alguns micronutrientes vitaminas e minerais ali em sua composição então sim os isotônicos podem ser uma estratégia nessas situações que eu mencionei e para fechar essa aula aqui que a gente teve falei certo falei verdade lembra mim foi uma aula não foi sobre refeição pré-treino eu ainda vou fazer um resumão da obra aqui vamos lá vamos por parte primeiro a refeição pré-treino é uma refeição importante para que você tenha um bom desempenho no seu treino mas não é o principal é importante que você adeque a sua dieta com o todo o pré-treino ele vai te ajudar a sentir mais bem-estar enquanto você está se exercitando evitar uma queda na glicemia evitar uma queda de pressão evitar desconforto dos gastos intestinais por não ter comida ou por ter comida demais então eu me expressei um pouco mal aqui então por isso é tão importante que você cuide da composição dessa refeição o que é importante a gente considerar especialmente o tempo que você tem até começar a se exercitar então se você tem pouco tempo menos de uma hora antes do início do exercício é muito importante que você dê preferência para uma refeição mais leve que tenha ali em sua composição nutriente mais rápida absorção principalmente o carboidrato pode ter outros nutrientes ali presentes porém quanto mais próximo do início do treino menor deve ser a quantidade ali de fontes de proteínas gorduras e fibras também fontes de proteínas carnes ovos leite derivados então são fontes boas fontes de proteína fontes de gordura pasta de amendoim castanha azeite óleo de soja também as fontes de fibras com alimentos integrais aveia semente de chia verduras legumes então esses ingredientes tem uma digestão mais lenta onde que eles podem estar presentes numa maior quantidade se você tem mais tempo até começar a se exercitar então se você vai fazer sua refeição pré-treino cerca de duas horas antes do exercício é possível que você tenha uma refeição como um almoço bem completo antes de começar o seu treino duas horas depois com relação aos objetivos de emagrecimento ganho de massa muscular não há diferença de um melhor pré-treino para um caso para outro o que importa é a dieta como um todo e além disso é super importante que você esteja muito bem hidratado antes de começar o seu exercício então manter uma ingestão de água fica aqui até uma dica para vocês 35 ml por quilo de peso corporal por dia no mínimo basta você multiplicar o seu peso em quilos por 35 ml e o resultado que você vai ter é a quantidade em ml em mililitros que você deve consumir de água por dia e sobre a parte de treinos em jejum que eu não falei algumas pessoas podem se adequar bem com essa estratégia uma estratégia que pode não oferecer riscos à saúde desde que você tenha uma dieta totalmente adequada considerando esse seu treino em jejum você não apresente quadros de hipoglicemia você tem ali também um acompanhamento nutricional para te orientar nesse treino em jejum e ver se realmente é possível que isso seja feito sem riscos à sua saúde e além disso tenha mais de uma hora então em treinos de mais de uma hora pode ser que essa não seja uma estratégia tão interessante falei aqui um resumão um resumão para você espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo e a partir de agora você esteja muito afiada em fazer excelentes escolhas o seu pré-treino para ter um desempenho ainda melhor a cada vez que você vai lá use o seu tempo para poder se exercitar vamos valorizar aqui deixa o seu like nesse vídeo ativa o sininho para você ser notificado sempre que sair uma novidade aqui no canal então estou sempre agora produzindo muitos vídeos falando sobre conteúdos mega relevantes do mundo aí da nutrição e da alimentação saudável que é algo tão importante para o cuidado com a nossa saúde o nosso bem mais precioso então não perca nenhum conteúdo aqui se você conhece um amigo que vai gostar de ver esse vídeo aquele amigo fitness já encaminha esse vídeo para ele para todo mundo ficar fitness cuidando muito bem da saúde treinando maravilhosamente bem e eu vejo você no próximo vídeo muito obrigada por ter visto até aqui tudo bem? espero ter te ajudado bastante aplique para fechar aqui aplique essas dicas todas que eu deixei aqui no seu pré-treino vai lá e faz um treino pesadão de qualidade aquele treino ali que você fala poxa valeu a pena eu ter usado uma hora da minha vida para vir aqui e me conta nos comentários quais as diferenças que você percebeu como você está se sentindo depois de pegar todas essas informações e colocar isso em prática eu aguardo o seu comentário tchau tchau